Eu quero ver, a turma da Alvalade a vencer Eu quero ver, a turma da Alvalade a vencer É boa no escárdio ou no fogo, a defender o nosso grande amor No estrangeiro ou em Portugal, nos jogos a turma sem ir lá Eu quero ver, a turma da Alvalade a vencer Eu quero ver, a turma da Alvalade a vencer É boa no escárdio ou no fogo, a defender o nosso grande amor O estrangeiro ou em Portugal, nos jogos a turma sem ir lá Eu quero ver, a turma da Alvalade a vencer Eu quero ver, a turma da Alvalade a vencer É boa no escárdio ou no fogo, a defender o nosso grande amor O estrangeiro ou em Portugal, nos jogos a turma sem ir lá Leon Lando des Medicas Eu quero ver minha builds